A produção de fumo está entre as principais atividades econômicas da região e os baixos preços praticados pela indústria nesta safra preocupam produtores e entidades ligadas ao setor. O portal Clique R conversou com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sentinela do Sul e TAPES, Romildo Oliveira da Silva, que entende que os produtores devem diminuir a área plantada e diversificar a lavoura. A situação hoje que o fumo a porcentagem de vendida deve ter uns 70% vendido, hoje eu conversei com o plantador e disse que deu a sorte que ele vendeu mais cedo de 17, 18 de março e ainda vendeu bem e hoje baixou mais ou menos 30% o valor da comercialização em geral. E o pessoal está muito apavorado, dizendo assim que o que vai ser pagando altos sumos e aí como vai voltar isso, a gente não sabe ainda como é a taxa passando para o ano que vem ainda. A pedido do ano que vem está sendo também 30% mais valores que o outro ano. Tanto a venda caiu, o valor do fumo, quanto agora está vindo os novos produtos novas árvores. A orientação é que a pessoa plante aquilo que ele possa plantar, colher com a mão familiar, com a família e que plantar outros alimentos também para consumo próprio e se sobrar, vende. Tem que conseguir plantar, diversificar a lavoura, diminuir a planta e ter mais qualidade, por isso tem que cuidar muito da qualidade. Tem gente que planta bastante, depois não consegue colher e aí torna colher uma classe mais inferior e aí acaba vendendo para o preço mais baixo também. O alto custo de produção, incluindo o aumento dos preços dos insumos, é um dos fatores apontados por Romildo para a redução dos lucros da lavoura. A aduba teve 107, 110 reais, salito do Chile, o rosa, aquele de 200 e poucos reais, embora até que eles não estão mais incentivando a pessoa a usar mais aquele salito. E também o pessoal estão gastando bem mais nos pedidos de fumo para consumo, para produzir a lavoura, por causa que eles estão usando mais produtos contra inseticidas, pesticidas também. Então acaba gastando mais, a pessoa usava uns 4, 5 produtos, fazia uma lavoura e colhia. Hoje ele está gastando muito, muito com outras variedades de produtos. Mais as estupas elétricas também, que ela, embora que vai menos mão de obra, mas tem gasto de luz, tem investimento no estupas elétricas, até hoje, que custa 40, 50 mil. Então, quer dizer, é uma prestação que a pessoa vai pagando durante 10 anos, mas ela vai desvalorizando também. Outra preocupação do dirigente é com a atual situação de pandemia que tem impedido que os produtores acompanhem a comercialização junto às indústrias. E que isso tem influenciado a classificação final do produto. É, está bem rigoroso lá, eu até tenho uma parente que foi da uma vez, e aí depois dizer, não, se é para ser, ficar longe lá, nem vou ir mais. E ele não foi, e eu acho que perdeu 10, 20% de não ter ido. Fica bem, bem, bem viável. A pessoa tem que acompanhar a venda do fumo. Tem que acompanhar lá de ontem, porque parece que tem mais respeito, mais pelo produto, do produtor também. Tchau, tchau.